Arreia Avarëa Avarë embeda Avarëa Avarëa Q�� Mohammed Avarëa 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 Don't let that fix your mind Let the men say you'll bake, you'll fry Don't take your time, it's a part time game Alô, Maceio Lagoa Azul, piscina Bajo Sarafazina Os olhos do meu amor Bato bola na areia Tomo água de coco Bronzeio meu corpo Nas praias de Maceió Bronzeio meu corpo Nas praias de Maceió Vou de jangada pra bar e poeira Mas molho meu corpo lá em Mundaú Encontro você na praia da sereia Peitada na areia olhando o céu azul Eu quero um sol de verão Em Maceió e deixar o meu coração Em Maceió Mas eu quero um sol de verão Em Maceió e deixar o meu coração Em Maceió Em Maceió Pra você que ama Maceió E ante comigo No fundo do coração Assim Eu quero um sol de verão Em Maceió e deixar o meu coração Em Maceió Mas eu quero um sol de verão Em Maceió e deixar o meu coração Em Maceió 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 Em Maceió